A Secretaria de Educação e agentes da CODETRAN de Itajaí realizaram uma Blitz sobre igualdade racial. A mobilização Educar para a Diversidade foi uma forma de conscientizar as pessoas sobre o fim da escravidão no Brasil, ocorrida há 125 anos. Combate ao racismo e à discriminação. Esse é um dos objetivos da Blitz Educativa, promovida pela Secretaria de Educação de Itajaí, Secretaria de Segurança, de Relações Institucionais e Temáticas e Movimento Social Negro de Itajaí. Há 125 anos pós a abolição da escravatura, mas ainda brancos e negros não se encontram em pé de igualdade. Então a gente busca essa igualdade. Para buscar essa igualdade a gente pede parceria e apoio de toda a comunidade. Porque o racismo é um ato e efeito da humanidade, de uma pessoa que provoca o racismo. Então essa campanha vem para conscientizar todos os motoristas, a população de Itajaí para combater o racismo. Mas mesmo depois de 125 anos da abolição da escravatura, o racismo e a discriminação ainda existem. Ele é presente e disfarçado, vamos dizer isso. Porque hoje, quando tu paras alguém para falar sobre racismo, ele diz, ah, não sou racista. Mas aí começa a te contar um montão de histórias que tu vê que lá no fundo tem um pouco do racismo, que diz que no Brasil não tem, mas tem, né? Então ele ainda é presente em pequenas coisas, mas ele ainda existe. Foram distribuídos 150 livros do plano de promoção da igualdade racial de Itajaí, além de adesivos para os motoristas. O objetivo é fazer com que todos reflitam sobre a causa. Eu acho interessante, a gente tem que respeitar o direito de cada cidadão, independente da cor dele, né? Se a gente for olhar pela cor da pele, definir alguém, o nosso critério seria muito baixo como ser humano. Olha, é muito bom. Tem bastante racismo assim, né? É bem bom. É importante então a conscientização? É muito importante. Essa foi a primeira Blitz educativa, mas diversas ações são realizadas para que o racismo e a discriminação sejam combatidos. O plano municipal, ele traz ações institucionais, né? Dentro do governo, o que a gente pode estar alcançando. Mas dentre elas tem essas ações educativas, que não é só a Blitz, é uma campanha de mídia. Nós temos formação para o quadro de professores e funcionários públicos. Temos elaboração de cartilhas, de instrumentos que vão divulgar essas ações, entre outras. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Foram os índios. Após vindo os portugueses, que foram atrás dos negros. Quem foi que trabalhou para esse Brasil crescer e ser o que nós temos hoje? Os negros, né? Então, os negros, nós temos que acabar com isso, porque os negros, na realidade, foram os que construíram no Brasil, né? Eles fizeram a maior parte das construções que a gente vê aí, foram os negros que fizeram, né? Então, foi o trabalho negro, o trabalho escravo, que deu origem a esse Brasil tão lindo que nós temos com tanta diversidade, que ninguém consegue, às vezes, aceitar, né? É, e preconceito é crime. E agora chegou o momento do Esporte News com Sérgio Mota. Olá, boa tarde você de casa que está vendo o MNC Notícias. Boa tarde você, Luciana. Os destaques do esporte de hoje são Libertadores da América e Copa do Brasil. Ontem, o Palmeiras foi castigado e foi eliminado pelo Tijuana em pleno Pacaembu. Você está vendo imagens aí? Olha o que aconteceu com o Palmeiras. Ei, Bruno, pegou o peru pela asa. Coitado do Bruno. Bom, os gols, todos os gols você vai ver aí no esporte nos meios de 45. E hoje, o Corinthians joga contra o Boca, a sua sorte, também na Libertadores e no próprio Pacaembu. Você está vendo aí treinamento do Corinthians, está tudo completo, Alexandre Pato está confirmado no banco de reservas, né? Tite aí não quer colocar ele para jogar. Mas o Corinthians precisa vencer hoje o Boca Júnior por 1 a 0. Empatou, perdeu em La Bombonera por 1 a 0 e agora precisa vencer por pelo menos 1 a 0 para ir para pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença, passa direto para as quartas de finais. Copa do Brasil. Hoje, o Criciúma, representante aqui do estado, enfrenta o São Bernardo no Heriberto Rios. Você está vendo o jogo de volta, de ida, perdão, aí entre São Bernardo e Criciúma. Lá foi 1 a 1. Hoje, o Criciúma precisa vencer apenas por 1 a 0 ou o empate sem gols também leva o Criciúma para a próxima fase. Bom, mais destaques no Esporte News. Vamos também falar sobre a repercussão que deu a lista de convocação de Felipão. Não perca, meio-dia e 45. Espero você lá. Está imperdível. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com as últimas informações de Itajaí Região e a previsão do tempo. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, violência sexual infantil. Como detectar e combater este mal, cada vez mais presente nos lares. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E tem também como é o trabalho de um gari. Amanhã é o dia desse profissional e o MCA Notícias traz um pouco do dia-a-dia desse trabalhador. Não saia daí que a gente volta já, já. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Balneário Camboriú. Acerte aí o seu relógio. Agora, meio-dia e 16 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.